Oi, meninas! Tudo bem? No vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês cinco dicas pra você fazer uma curvatura ser perfeita. Pra não ter problemas com trincas, nem curvatura torta, e também curvatura muito afunilada ou abrindo depois após a manutenção. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá! Então, vamos lá! Pra gente ter uma boa curvatura, ela já começa na aplicação da nossa fibra. Pra isso, a gente tem que aplicar a nossa fibra certinha, de lateral a lateral, né, sem deixar sobrar nenhum espacinho, e também curar bem esse gel pra fibra não levantar quando a gente for curvar. Então, eu vou começar aplicando a minha fibra com a base em gel da Enelove, a base em gel Fiber. Eu coloco um pouquinho de base aqui. Se você começar aplicando a sua fibra errado, é provável que a sua curvatura também fique errada. Acabe ficando torta, ou acabe sobrando fibra, sobrando espaço nas laterais, e isso vai fazer com que a sua curvatura também não fique muito afunilada, porque se ela tá faltando espaço, né, ela vai ficar mais larga. Um ponto importante também é já deixar a fibra preparada e toda alinhada, né? Então, eu gosto de colocar a minha fibra no centro, né, tento centralizar ela e deixar o espaço igual nas duas laterais. E aí, eu aplico. Aí, eu já aplico, ela vai aderindo sozinha, ó. Se eu deixar, ela adere sozinha ao gel. Eu só dou batidinhas. E agora, eu vou tirar o excesso. Depois, se você quiser guardar essa fibra aqui pra fazer reparos, também você pode. Assim, evita desperdício. Do outro lado, também eu vou retirar o excesso. E também não deixo fibra seca. E a aplicação é essa. Ó, como tá minha lateral, não tá sobrando espaço, né? Tá bem certinha. Não tem fibra seca. Do outro lado, também. Ó. Então, é essa aplicação que eu quero pra uma curvatura perfeita, né? Já começo aqui na aplicação. E aí, eu vou levá-la pra curar. E você deve conhecer o tempo de cura do seu gel. Aqui, eu vou deixar por 30 segundos. E a segunda dica é que, se for possível, você utilize um gel hard pra fazer a sua curvatura. Porque o gel hard, ele é um gel próprio, né? Pra essa etapa. Como o próprio nome diz, né? Ele é um gel mais rígido. E ele vai segurar bem a sua curvatura. Então, depois você não vai ter problema com essa curvatura abrindo, né? Quando voltar pra manutenção. Que, geralmente, é o que costuma acontecer. Então, a curvatura abre. Depois, você vai acabar tendo problema. Então, se você já fizer a curvatura com um gel hard. Que é um gel próprio pra curvatura. Se você estiver iniciando e não tiver como utilizar um gel hard ainda. Você pode fazer com o seu gel de construção mesmo. Mas, a diferença, a gente consegue notar. Utilizando um gel solcofe, né? Que não é pra curvatura. E um gel hard. O gel hard, ele vai segurar bem a sua curvatura. E vai deixar ela bem fechadinha. Então, quando você for pinçar. Você vai ter aquela curvatura bem afunilada. E ela vai ficar segura. Até a manutenção, geralmente. Essa curvatura costuma ficar bem fechada. Então, se você puder utilizar um gel hard. Essa seria a segunda dica. Depois de curar. Importante você deixar curar. Curar bem também. Essa camada aqui. Né? Que tá segurando a nossa fibra. Porque, senão, quando você vai curvar. Se tiver um gel mal curado. Ele vai levantar essa fibra aqui. Então, é bom você obedecer o tempo de cura do seu gel. Agora, com o meu gel hard. Eu vou trabalhar a minha fibra. E nessa etapa aqui. O que vai influenciar a nossa curvatura. É a quantidade de gel que você tá utilizando. E como esse gel é distribuído pela curvatura. Se você deixar uma quantidade maior de gel. Pra um lado do que pro outro. É bem provável que a sua curvatura. Vá ficar torta. Que é como se fosse um sistema de peso. Se você tem um peso maior pra um lado. A sua curvatura vai pender pra esse lado. Então, é importante que se você conseguir. Você deixe esse gel bem nivelado. E pra isso, basta que você trabalhe com o pincel dessa forma. Ó, leve. Puxando o produto. Como os gels são auto nivelantes. Também eles se nivelam sozinhos. Vou trabalhar também por baixo. Não tenho nenhuma fibra seca, né? Bem trabalhada. Não tenho o cantinho faltando. Então, eu tento deixar o mais nivelado possível. E aí, você pode mandar pra cabine pra fazer a sua curvatura. Agora, nós vamos pra nossa terceira dica. Que é curvar bem aqui quando sair da cabine. Não tenha medo de apertar, né? A não ser que você não aperte demais também. Principalmente se for a primeira aplicação da cliente. Que ela costuma sentir um pouquinho aqui a curvatura. Então, às vezes, se ela tá fazendo a primeira aplicação, até ela se adaptar com o alongamento, pode acabar doendo um pouquinho. Mas, no geral, você deve curvar bem. Mesmo que fique um pouquinho afunilada a ponta da sua unha, não tem problema. Porque depois você consegue acertar com o gel. Se você deixar ela aberta, depois é difícil você fechar. Você não vai conseguir fechar ela num ponto de tensão. Por isso, na hora de curvar, curve bem. Curvo principalmente segurando aqui o ponto zero. E vou alternando do ponto zero pra ponta da unha. Essa é uma das etapas bem importantes pra gente ter uma curvatura perfeita. Vou mostrar pra vocês. Olha como ficou a nossa unha, ó, bem fechadinha. Tá vendo que se eu tivesse mais fibra de um lado do que do outro, essa curvatura teria ficado torta. Então, por isso é importante você aplicá-la bem centralizada, né? Não deixar mais fibra de um lado do que do outro, pra ela não ficar torta. E também, muito importante, é a colocação da presilha. Porque eu vou mandar essa unha aqui de volta pra cabine, pra fazer a cura total de um minuto. E a gente vai ter o aquecimento do gel novamente. E como eu só curei por quatro segundos, é bem provável que ele vá abrir. Então, por isso, eu coloco a minha presilha. Você pode utilizar também uma presilha de acrílico, que tem uma pegada mais leve. E ela quem vai segurar aqui a minha curvatura, enquanto tiver na cabine. E vai fazer a cura total do gel, e depois ele não vai abrir mais. Então, é importante você fazer o uso da presilha, ao mandar a sua unha pra cabine. E mandando pra cabine, isso nos leva a nossa quarta dica, que é obedecer o tempo de cura do seu gel. Então, aqui no caso, eu tenho uma cura de 60 segundos, né? Pra minha cabine LED. Então, eu devo obedecer esse tempo. Se eu deixo menos tempo, por exemplo, 30 segundos, é provável que essa curvatura vá abrir. Porque o meu gel hard não seguiu o tempo de cura dele total. Então, ele não está totalmente curado, então ele pode abrir sim. Então, obedeça sempre o tempo de cura que vem especificando no seu gel. Pra depois você não ter problema com essa curvatura abrindo. Já temos aqui a nossa curvatura bem estreita, ó. Com as laterais bem fechadinhas. A ponta tá levemente mais afunilada, né? Do que o restante do corpo da unha. Mas não tem problema, porque aqui a gente consegue acertar com o gel depois. O importante é que essa unha não fique aberta, né? Porque se ficar aberta, você não consegue fechar. Mas se ficar bem fechado, você acerta com o gel. Bom, agora aqui, já com a nossa unha construída, né? Já fiz o ponto de tensão. Então, a gente vai para a quinta dica, que é o acabamento, né? Algumas partes aqui do acabamento interferem na nossa curvatura. Que seria uma delas, seria o lixamento de ponta e o lixamento das laterais. Então, eu vou começar lixando a ponta. Geralmente, com a lixa posicionada reta, né? Vou lixar um pouquinho do meu comprimento. E vai gerar ali uma certa espessura da minha curvatura. E a gente vai retirar daqui a pouco, quando eu for trabalhar essa área. Em seguida, eu vou lixar as minhas laterais. E elas têm que estar niveladas com a minha unha natural, né? Tem um leve caimento aqui na lateral. Bem sutil. E ele interfere na minha curvatura, né? Porque quanto mais lateral eu tenho, mais curvada a minha unha fica. Então, se você for tirando a lateral, mais aberta a sua curvatura vai ficar. Então, se o seu cliente não gosta de uma unha tão curvada, você pode lixar e retirar um pouco mais dessas laterais aqui. Que ela vai dar essa impressão de unha mais aberta. Mas aqui, no geral, você deve lixar reta, acompanhando a curvatura da unha. Também, se você lixar mais um lado do que o outro, vai dar a impressão de que a curvatura tá torta. Então, eu tento deixar bem retinha. Do outro lado também. Tem uma ponta levemente caída aqui. Vou focar a minha lixa nela. E a gente percebe como, posicionando a fibra corretamente, eu não vou ter muito trabalho pra lixar, né? E olha, o que eu tenho aqui, é essa visão, né? Tá vendo como tá certinha? Aqui, as minhas duas laterais, ó. Elas se encontram, né? Elas estão simétricas. Então, é importante que você consiga deixar dessa forma aqui, ó. Uma lateral encontrando com a outra. Dessa forma, ela não vai parecer que tá torta. E agora, também, eu tenho a escolha das minhas brocas, né? A escolha da sua broca pra fazer a curvatura vai influenciar muito no tipo de curvatura que você vai ter. Se eu tiver uma broca mais larga, né? Como essas daqui, de tungstênio, que são mais largas. Eu vou ter uma curvatura mais aberta. Porque, além dela pegar o centro, ela consegue pegar as laterais da minha unha. Ó, se eu entro com a minha broca aqui, ela vai bater nas laterais. Então, ela vai entrar e vai abrir a lateral. Então, ela vai ficar um pouquinho mais larga. Agora, se eu tenho uma broca mais estreita, ó, eu consigo lixar pontualmente. Então, eu consigo uma curvatura mais fechada. Isso daí, e a escolha da sua broca, vai influenciar no tipo de curvatura que você vai ter. Se você quer uma curvatura mais afunilada, utiliza uma broquinha menor. Assim, você consegue acentuar melhor a curvatura. Já se você quer um pouquinho mais larga, né? Sua cliente não gosta de uma curvatura tão afunilada. Então, você usa uma broca mais larga, que ela vai entrar abrindo um pouco as laterais. Bom, e aqui tem uma dica legal que a gente pode fazer. Pra quem tá iniciando e ainda não tem muita noção, né? De em qual parte você deve posicionar a sua broca. E eu vou demarcar aqui com a minha caneta piloto, ó. E a gente vai lixar esse arco aqui, ó. Tá vendo, né? Que essa curvatura tem uma certa espessura. Então, você demarca ela, né? Pra você conseguir ter noção da onde você vai tirar. Então, você vai entrando com a broca e tirando essa marcação que ficou em preto, né? Então, você sabe que você não vai adentrar com a broca. Você vai só retirar essa ponta. A broquinha que eu vou utilizar vai ser a minha broca de tungsten. Que eu costumo utilizar pra fazer esse tipo de curvatura. Então, eu vou entrar com ela aqui, ó. Retirando somente essa parte que eu demarquei com a caneta preta. E aí E aí Vamos lá. E olha como tá ficando bem fechadinha, né? Nossa curvatura, ó. Bem afurilada. E eu tenho que olhar ela assim, né? Lembrando que eu olho ela dessa forma aqui e não por dentro, porque por dentro a gente tem a estrutura. Então, eu vou posicionar na vertical a minha broca, ó. E retirar a marcação que a gente fez em preto. E olha como a gente tem essa curvatura, bem fechadinha, né? E por cima como ela fica, ó. Bem afurilada. Mas lembrando que eu usei uma broca cônica, né? Então, ela tem a ponta mais fechadinha. Então, eu consigo fazer toda essa curvatura. Mas se eu venho com uma broca como essa mandril, ó. Se eu entrar com ela aqui, ó. Tá vendo que ela pega primeiro na lateral? Pra depois ela pegar o centro? Então, eu vou ter uma curvatura mais aberta. Ó, então, é esse tipo de curvatura aqui que a gente quer chegar, ó. Fazendo todos esses passos, né? Desde a aplicação da fibra, desde a aplicação da fibra, né? Até o lixamento das laterais. Ó, pra eu ter uma curvatura bem certinha, ó. Essa unha finalizada e é essa curvatura que nós temos, ó. Bem fininha, bem acentuada, né? E todas essas etapas, desde a preparação, desde a colocação da fibra, né? E foram importantes pra gente chegar nessa curvatura aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E sigam essas dicas pra você conseguir um bom resultado na sua curvatura. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu trago para o canal. E deixe também alguma sugestão de vídeo que você quer ver por aqui, né? De alguma etapa, assim, do procedimento. Sobre pontos de tensão, sobre acabamento na área da cutícula. Que eu posso estar trazendo pro canal. Agora tá aparecendo dois vídeos aí que eu recomendo que você assista. Deixa um joinha pra ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.